Celular na Black Friday Como comprar mais barato na Black Friday Quando é a Black Friday? Então você quer aprender a comprar mais barato na Black Friday? Fica até o final desse vídeo que eu vou te passar um aplicativo que vai te ajudar a distinguir as Verdadeiras ofertas da Black Friday Da Black Fraude aí, que a galera aumenta o preço, diminui Fica até o final desse vídeo que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante Fala galera do canal, vocês estão bem? Drama aqui E hoje eu trouxe pra vocês como comprar mais barato Sem ser passado a perna Sem aquele esqueminha de aumentar o preço pra depois É metade do dobro né É o que normalmente as pessoas fazem aqui no Brasil Mas eu vou te mostrar esse aplicativo que vai te ajudar bastante Antes de qualquer coisa, aquele clássico clichê de qualquer youtuber Se inscreva aqui no canal e ativa o sininho pra não perder mais vídeos de dicas, truques e ensinamentos como esse Inclusive eu te convido a assistir os próximos vídeos Tá aqui no card, desculpa, tá desse lado aqui Tá aqui no card Dicas e truques aí relacionado ao iFood, Spotify, Netflix, Tinder E todas as outras plataformas que a gente tem Aquela versão paga, mas que tem como conseguir de graça Lembra sempre, o poder tá nas suas mãos Sem mais delongas, solta a vinheta e vambora pro vídeo porque tá começando Ah, peraí, peraí, claro Soca o like pra qualificar o vídeo Agora sim, sem mais delongas, solta a vinheta e vambora pro vídeo Claro, 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 não podia esquecer Antes de qualquer coisa Se inscreva aqui no canal A gente bateu 20 mil inscritos E eu tô feliz demais Muito obrigado a todo mundo aí que tá inscrito no canal E se você é novo aqui, se inscreve no canal E manda esse vídeo pra alguma pessoa que eu tenho certeza que não você pode ser beneficiado Mas seu amigo, sua família, irmão, tio, tia, namorado, namorada Então, muito obrigado pelos 20 mil inscritos E eu conto com a sua inscrição aqui no canal É o seguinte, galera Eu sei que existe o Bom de Faro, o Buscapé E outros sites aí, plataformas que te ajudam a encontrar As melhores ofertas e os melhores valores naquele momento Só que esse é o grande diferencial desse aplicativo que eu vou passar pra vocês Ele chama Zoom Eu vou deixar o link aqui na descrição Quem quiser baixar tem tanto pra Android quanto pra iOS E vai te ajudar bastante Porque ele não somente mostra o valor do produto naquele momento E as melhores ofertas Mas ele também te mostra quanto tava o valor daquele produto Há 40 dias atrás Ou há 6 meses atrás Há 23 dias atrás Há 8 dias atrás E ele, além disso, traça um gráfico pra você Pra ficar bem mais fácil Você bate com... Cuspi muito E ele, além disso, traça um gráfico pra você Pra ficar mais fácil de visualizar se aquele produto abaixou ou aumentou Ou se aquela loja simplesmente aumentou o valor Pra dali a 2 dias abaixar pra metade Que volta a ser o que era antes Isso ficou meio confuso Alô, americanas! Tamo de olho, hein? Inclusive, esse vídeo aqui não tá sendo patrocinado Ou nada do tipo Eu não tô recebendo nada Mas eu vou fazer esse merchan de graça Porque realmente eu fiquei de boca aberta Eu tava pensando em comprar outro notebook Porque eu uso o primeiro meu pra editar os vídeos Eu sou editor do vídeo do canal Dicas de Inglês by Joe E Larissa Reis Dentre outros youtubers aí Que pedem pra eu editar Fora o meu canal Então eu uso esse primeiro notebook pra edição E eu queria comprar um outro notebook pra usar pra mim mesmo Ou pra qualquer outra tarefa que eu vá utilizar E cara, as promoções da Magazine Luiza são sensacionais Pelo menos em questão de notebook Os notebooks que eu olhei lá foram incríveis Assim, é disparado Mas voltando pro nosso assunto aqui O aplicativo Zoom Eu vou colocar aqui no telefone Vou gravar a tela e mostrar aqui do lado pra vocês Pra vocês conseguirem entender exatamente como ele funciona Então vamos lá, vou abrir aqui Zoom E ele é bem intuitivo até Você tem celular, tv, notebook, livro Black Friday Que é específico pra essa situação Até porque esse aplicativo não é só e somente pra Black Friday Ele funciona assim na Black Friday E agora esse é o ápice É tipo o melhor momento pra utilizar ele Mas ao longo do ano você pode utilizar ele Pra ver se o seu produto Que você tá querendo Tende a subir Ou a descer Ficar mais caro Mais barato Se ele tava mais caro Se ele vai ficar mais barato De qualquer forma Você tem aqui a opção de ir direto na Black Friday Ou você pode ver aquele produto específico Que você tá procurando Um notebook Uma televisão Ou você tem aqui Ver todos Que tem várias e várias categorias E aí você consegue encontrar exatamente o que você quer Ou se você já tiver alguma coisa na cabeça Algum produto bem específico Você vai lá e digita Sei lá Iphone 8 Plus No meu caso eu tava procurando um notebook Então olha só Aqui em notebook Eu tenho a opção de filtrar E dentro de filtrar Eu coloco promoções Pistincha Que é o que o próprio aplicativo Julga como a melhor oferta Tipo a melhor das melhores E agora eu vou mostrar a parte mais interessante Por que esse aplicativo é melhor que todos os outros Olha só nessas duas comparações Se eu entro no primeiro notebook aqui Ele mostra esse gráfico em que O valor há um mês atrás Mais ou menos Tava R$2.968 E agora ele tá por R$2.200 Tipo É R$600 R$600 R$2.000 quanto que eu falei? R$900 Não consegue né? É tipo uns R$700 de economia Agora olha o segundo caso Se eu vou logo no segundo notebook Olha o gráfico Os caras subiram o valor E logo desceram pra onde tava Quer dizer Esse aqui é a Black Fraud Além disso você tem a opção aqui do lado De colocar os mais quentes Que são os melhores Dos melhores Dos melhores Fora as outras Peneiras que você tem como colocar aqui nesse filtro O processador que você quer O preço que você tá disposto a pagar Dentre várias outras coisas E eu tenho certeza que a Black Friday chegando Eu tô soltando esse vídeo hoje No dia 27 Se eu não me engano 27 Então aí você tem os seus dois dias pra fazer sua pesquisa Antes de sair torrando seu dinheiro Nessa primeira Black Fraud aí Que a galera Normalmente não consegue Identificar se aquilo é real Ou se o valor poderia estar mais barato Se aquele valor é realmente o valor que Entendeu? De qualquer forma Fica a minha dica aí pra vocês Baixarem esse aplicativo Que o link tá aqui na descrição E poderem usufruir Do melhor Do melhor Da Black Friday Aqui no Brasil Que na verdade não é tudo isso Admito eu Não é significativo Mas Qualquer desconto é desconto Na verdade E aqui no canal a gente ensina o que? A ganhar coisa A ganhar dinheiro pela internet A economizar coisas na internet A economizar grana Às vezes até comer de graça Igual esse vídeo aqui do iFood Inclusive Corre lá e assiste Então eu acho que é válido Nesse contexto de Black Friday Passar pra vocês aí Essa dica Show de bola Deixa o seu like Pra qualificar o vídeo Se inscreve no canal E ativa o sininho Pra não perder mais vídeos De Truca De Trucas Tri Tricos E ativa o sininho Pra não perder mais vídeos De Dicas Trucas Ensinamentos Como esse Agora sim acertei Por hoje é só Vejo vocês no próximo vídeo Valeu Falou Zezé Por hoje é só Vejo vocês no próximo vídeo Valeu Falou Zezé Sobe Música